Fala pessoal, a parte agora que todo mundo espera, que é com áudio, aqui são os amplificadores do Antônio Donizete, placa PWT 0552, 0551, com a SIC 20V3, essa placa aqui tem uma sonoridade incrível, nosso amigo Antônio também arrematou essa placa pré-amplificadora, PWT 0404, versão 1, ou seja, aqui tem um volume, um controle de ganho bem legal, que já está ajustado aqui para o sistema, a SIC 20V3, ele também está levando aqui a PWT 0416, e a placa-fonte 0323, a placa-fonte, ela foi preparada para ser dupla simétrica, e a fonte de menor tensão e corrente, que é essa daqui, que tem regulador, é de 15, 015, está aqui o nosso transformador, que é um indicado também, aí Antônio, se você não conseguir o seu transformador, nós temos o transformador aqui também, tá? Fica o seu critério, e qualquer situação que você queira intercorrer, antes da gente enviar, pode ser feita, tá? Mas, deixa primeiro eu fazer os testes aqui do seu amplificador, com áudio, tá certo? Então vamos aqui, baixar o volume, vamos ligar aqui, sugestão também da placa de filtro, se você quiser botar, acompanha essa chave, ó, então liga, aciona as fontes, a proteção também vai entrar, e já está liberado aqui, para funcionar, deixa eu pegar um áudio agora, aqui, bem legal, em teste de checagem, tá? Right, speaker, left, speaker, right, speaker, check your stereo image, Mono, Stereo, Mono, Stereo, Mono, Stereo, 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 Música Pois é pessoal, teste finalizado aqui com sucesso Vocês observaram a qualidade do amplificador Antônio Donizete, zero bala, tudo rodando Eu espero que você tenha gostado Os testes de gráfico aqui, de análise Eu não vou mostrar para não tornar o vídeo massivo E já está embarcando para você, tá? Caso você não tenha aqui o transformador Você pode entrar em contato comigo e fazer sua compra aí tranquilamente Transformador específico aqui para os Classic 20 V3, tá? Dá uma potência de 150 watts RMS em carga de 4 ohms, ok? Cada amplificador Fonte aí bem enxuta, funcional Sistema de proteção MP2AF, ou seja, para dois alto-falantes Ok? Um em cada canal O nosso pré-amplificador VBGA E se você quiser também aqui o esquema para você montar o seu VU de LEDs É só entrar em contato comigo pelo Luiz Conze Arroba powertronic.com.br Beleza, pessoal? Aquele abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus